Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra você e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho com vocês sobre a seleção da semana número 1 do FIFA 23. Como você sabe, pra você que ainda não sabe, vai ficar sabendo agora, o Web App vai ser lançado nessa quarta-feira, dia 21. Então pode ser que ele seja lançado um pouquinho mais cedo, mas normalmente os horários que costumam ser lançados é ao meio-dia ou ali mais ou menos às 14, 15 horas. Acredito que vocês não vão conseguir esse acesso de forma já exata na hora, porque na hora que fala, pô, liberou, todo o FIFA vai querer entrar pra poder começar a abrir seus pacotes, começar a fazer seus paranauês, então normalmente vai demorar um pouquinho mais pra você conseguir fazer o login. Uma dica que eu te dou é pra que você mude a sua forma de autenticar na conta pra um autenticador no seu celular, tá? É um aplicativo que chama Google Authenticator, que chega o código mais rápido, porque um problema que a galera tem na hora de acessar o Web App é receber o código de verificação por SMS. E aí como tem um fluxo de pessoas tentando acessar, vai demorar um pouco mais, às vezes nem chega. Então pelo autenticador vocês vão conseguir o acesso ali exatamente na hora, tá? Rapaziada, muito mais fácil. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês apenas a previsão da seleção da semana 1, que é baseada na rodada que aconteceu pelos campeonatos nacionais nesse final de semana. E a partir da semana que vem, provavelmente na segunda ou na terça-feira, a gente volta com o vídeo de previsão de seleção da semana, trade de seleção da semana, pra que você possa se basear, fazer suas trades e ver também quais cartas especiais estarão em pacotes. Estamos aqui então com a previsão da seleção da semana 1, rapaziada. A gente começa aqui com o goleirão Leidesma. Goleiro a gente sabe que é aquele negócio, né? Tem que ver se é bom, porque normalmente a gente pensa, é bom, é legal. Você vai ver num latão assim, né? Então tá aí o Leidesma. O Salibar é um cara que já tem um potencial de chegar, meter o pé na porta e falar, eu sou meta, caralho. O Salibar tem todo esse poder aquisitivo de ser o melhor. Então olha o que pode representar essa carta dentro do team e team, né? Lembrando que esse Salibar aqui tá com aquela estrelinha. Aí ele não falou nada se vai ter estrelinha. Esse FIFA eu acho que vai, que é o jogador que é escolhido pra ganhar um duplo upgrade, né? Então tá aí o Salibar com uma carta monstruosa. Do ladinho a gente tem o Pablo Maffeu, que pode ser um lateral espanhol agradável. Se por acaso vocês derem uma olhada, ou pra você que já deu uma olhada no Futebim, tá ruim de lateral a La Liga. Então esse cara espanhol pode ser uma salvação. Temos ali também o Trippier, que pra mim é uma forragem. Vai ser o primeiro informe, forragem. Correndo 72, a defesa 82 a menos, que a gente possa passar esse cara pra volante. O que eu duvido não vai dar certo. Uma outra coisa que o pessoal tá comentando aí é que não existirá a possibilidade de você jogar um lateral pra zaga com aquela carta de troca de posição. Parece que isso não vai ser possível, tá? De volante pra zagueiro parece que vai dar certo. Mas de lateral pra zagueiro parece que não vai existir essa possibilidade. Aqui a gente tem o Verratti também, mais forragem do que nunca. O Verratti acho que até dispensa comentários, né? Temos aqui também o Savarnier, que se por acaso ele correr 70, ele era um segundo volante Saborelli ali pro início do jogo. Mas correndo 66, infelizmente, acho que não vai dar certo, né? Chute 80, passe 86, acho que não vai virar muito. Temos o Rafa. Esse cara tem um potencial de ser, ó, brabo, bugado, bom, legal, interessante. Por quê? Porque ele é um MEI português. Correndo 92, chuta em 78. Essa cartinha de Falcão de calibrada maravilhosa. Só o físico dele ali que deixa muito a desejar, não sei se realmente é isso. Mas tá aí. Rapaz, te falar um negócio, hein? Essa cartinha do Rafa, legal. Tem o Gakipo aí também, que se vier pode ser interessante. Se eu não me engano ele tinha dado um assist... Um feito, um gol e dado assistência, uma parada assim. Eu acho que Vem é um cara muito interessante. Com certeza é um jogador que vai ser utilizado por muitas pessoas. Então vários jogadores bem usáveis chegando aqui com a probabilidade na primeira seleção de semana, né? O som é o mais certo de vir, gente. O som saiu do banco e fez três gols. Não tem como o som não vir. Então dê o coreano como confirmado, tá? Então pra você tirar o som, você já vai estar ali feliz da vida. Tem o Delofel, que se vier também é um cara bem interessante, né? Velocidade boa, chute bom, passe bom. É uma carta que pode ser bastante agradável. Tem o Imóvel ali também que é legalzinho, né? Eu acho que de atacante esse ano. Talvez a gente esteja um pouco carente em relação de atacantes com mais finalização. Então o Imóvel pode surgir ali como uma opção. Se bem que ele é pesado e duro, feito a uma pedra. Temos esse goleirão aqui que eu não tô ligado muito nele. Tem esse Iso aqui que pode ser um zagueiro interessante, né? Inicial. O Hoffman não vira muito. Camada de meio. Talvez, quem sabe? Tem um atacante aqui que chama Becker. Que rapaz, eu te falo um negócio. Se vem, ele é o melhor, ué. Corre em 97, chuta no 80, você corre para as colinas, filho. É ele e pronto. Tem o Mama Baldeia aqui também, que você coloca os dois ali no ataque. Fala assim, eu vou fazer o ataque bugado. Mama da Baldeia e o Becker. Pronto. Tá lá. Jorge Clécias, bem mais ou menos. Tem o DigiTT aqui, sei lá como pronuncia o nome dele, bem mais ou menos. Esse Heitor, bem mais ou menos também. Esse outro mano aqui, nada demais. O Diamond, nada demais. E o Heinz aqui também, nada demais. Então tá aí, essa é a previsão da seleção da semana 1, que chega na quarta-feira. Eu não lembro se era anunciado às 14 horas nesse FIFA 22. Acho que era às 14 horas, né? Então a gente tem a probabilidade de ser anunciado essa seleção da semana ao meio-dia ou às 14 horas, que deve ser aí, consequentemente, o mesmo horário de lançamento do web app. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sai sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui. E eu fui.